Que fim terrível meu, eu tinha tudo pra ser uma blogueira de sucesso, mas minha carreira foi por água abaixo Gente, olha o estado da Lorena, pelo visto ela não tem pra onde ir No conflito anterior, após a exposição de todas as suas maldades na internet, Lorena foi canceladíssima E perdeu todas as suas parcerias, ficando sem nenhum tostão no bolso Coitada da Lorena, eu nunca imaginei ver ela assim Conflito, 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 pode começar Conflito 148, a blogueira falida Sem casa, sem dinheiro, sem amigos, minha única forma de sobreviver por enquanto é vendendo as minhas roupas Lorena começou a anunciar suas roupas e as vendas foram um sucesso, mesmo o valor arrecadado sendo baixo já ajudou bastante Pelo menos agora eu vou ter o que comer A Lorena não posta nada, eu queria saber a notícia dela, eu tô preocupada Eu não aguento mais perambular por essa cidade, vou descansar um pouco Ai, que sonho gostoso, acho que eu dormi demais Cadê minhas malas? Eu não acredito que eu fui roubada Meu Deus, eu não mereço passar por isso Já chega, eu vou atrás dela Lorena agora estava absolutamente sem nada Seus únicos bens que restavam foram levados Nenhum celular sobrou Minha vida já era Eu vou me matar, vou me jogar nessa pista Lorena! Não, eu não mereço morrer Quem merece morrer é ela Qual será o próximo plano maligno de Lorena? Comenta aqui, deixa o like e se inscreve pra não perder o último episódio das blogueiras Continua!